Ele apita, autoriza, começa o jogo, vale-vaga na decisão da Copa São Paulo. Começa o jogo aí com a posse de bola do Flamengo, tá aí o Lincoln. Bola tocada na direita, Léo Duarte. Na verdade, esse que está com a bola é Ronaldo. Jogador, um dos destaques do Flamengo nesta copinha, né? É esse que está recebendo a bola aí, o Ronaldo. Estava apertado ali pelo Mateuzinho, colocou a bola lá pela direita. Trabalho lá do Tiago Enes, está voltando, trabalhando. E agora a bola vem aqui para o Lincoln. Copa São Paulo está chegando aos seus momentos decisivos. Esse é o Léo Duarte. Ronaldo. Nossa torcida para que eles apresentem um bom jogo, um bom espetáculo para você. E o primeiro impedimento, hein? Marcado pelo Luiz Felipe Silva. Está aí o lance, ó. O jogador do Flamengo estava na mesma linha do Bandeira. Na mesma linha do Bandeira, né, Vilarão? E um pouco atrás do último marcador do América. Impedimento mal marcado. Olha a furada. Olha só o Flamengo chegando. Impressionante o gol perdido. Vamos conferir, vamos dar uma olhadinha. Dá para acreditar ou não, ó. E o artilheiro do Flamengo, o vice-artilheiro da Copinha, não fez o gol, Vilarão. Não é à toa que ele não costuma perder esses gols. Por isso, é um dos artilheiros da Copinha. Vai ver, está esquentando. O torcedor do Flamengo levou as mãos à cabeça. E o do América Mineiro também. Depois, respirando, aliviado, né? Trabalhando por ali o Euler. Guilherme Henrique. Vem a bola aqui para o Igor. Caminando ali o Zé Ricardo. Fez o lançamento. Olha ele aí, ó. É o Mateuzinho. Limpa bem a jogada. Agumou para trás. Chute para o gol. Defesa do goleiro do Flamengo. O Flamengo chegou uma vez. O América também chega. De novo aí, a equipe do América. Gol! E é do Mateuzinho. Pequenino, mas grande do futebol. Olha como ele faz o primeiro gol da partida. Dois minutos e meio. O América faz um a zero com ele. O Mateuzinho. Você falou um metro e sessenta aproximadamente, né, Vilaron? Talvez eu tenha esquecido aí de uns três ou quatro centímetros que ele vai me cobrar depois. Mas é por aí, Jota. E é exatamente isso. Quando a gente fala em habilidade, em controle, em visão de jogo, ele exemplificou isso. Isso porque o Felipe Viseu já perdeu um gol e a gente estava com menos de três minutos. É por aí. A expectativa muito atendida em relação ao confronto. Duas equipes que partem para cima, jogam abertas para o ataque. Garantia de um grande espetáculo. Um a zero para o América aqui na Arena Barueri, semifinal da Copa São Paulo. O Corinthians já é finalista, eliminou o Cruzeiro. Agora há pouco, dois a um. E o torcedor aqui presente na Arena, né, que não é nem Flamengo e nem América Mineiro. O torcedor aqui da região. A gente já vai fazendo a leitura aí, né, para ver com quem eles estão. Me parece que é com o América Mineiro. Está aí a torcida do Flamengo. Agamemesso lá para o Diego. Chega na bola ali o Léo Duarte. Goleiro do Flamengo, Thiago. Por aqui o Arthur Bonaldo, lateral do Flamengo. Ficou sem ela. O Vitinho está no lance. Esse é o Igor. 1 a zero para o América Mineiro. 1 a zero para o Coelho. Chegando ali o lateral do Flamengo, Thiago Enes. Esse é o Ronaldo. Sofre a falta ali o Ronaldo. A gente está revendo como é que foi o lance. Depois que ele foi tocado, ele acabou caindo. Aí o recuo do Ronaldo para o goleiro, Thiago. Subiu lá o Viseu. Melhor para o zagueiro. Bora tocar daqui para Lincoln. Esse é o Ronaldo. Lincoln. Gol do América com 2 minutos e meio aqui em Barueri. Lateral do Flamengo, Thiago Enes. A bola foi para o Trindade. Está voltando para trabalhar aí o rubro negro. Bola para o Lincoln. Pediu a aproximação ali do companheiro. Recebe de volta. Coloca aqui para o Arthur Bonaldo. Dá um chutão ali o Lucas Paquetá. A tentativa era do Viseu. Está aí o Paquetá. Toca na frente. Bora do Trindade lá na direita. Olha que chegada boa agora do Flamengo. Lance bom. Ela bateu ali no Euler. É o Thiago Enes, o lateral do Flamengo. E o 9 ali do América Mineiro, que é o Gletson. É o primeiro tempo aqui em Barueri. O a 0 América Mineiro. E falhou o zagueiro. Defendeu Jori. É o segundo gol feito que perde o Flamengo, hein? Mateuzinho. Cometeu falta ali o Mateuzinho. Cafu que perdeu o lance. Vamos ver, ó. Olha só. Ele e o goleiro, o Vilaron. Você viu como é que foi, não? E o Cafu não fez. Pois é, o Flamengo chega. Apesar do nervosismo e ter sofrido gol tão cedo, já é o segundo gol claro, oportunidade clara que o Flamengo perde. Thiago Enes. Outra vez ali o lateral do Flamengo. Desvio de cabeça. Posição legal. Como o zagueiro desviou de cabeça pra trás, o Arthur Bonaldo, lateral esquerdo do Flamengo, estava em condição legal, né? Sete minutos, ó. Dá uma olhada, ó. Aliás, quando foi feito o levantamento, já era legal a posição do Arthur Bonaldo. O torcedor do Flamengo está aí, presente aqui, Arena Barueri. Cafu. Uma dividida dura agora ali. Falta cometida pelo Kleber. Ele veio com o pé em cima, né? O garoto do Flamengo comete a falta. Olha aí, ó. Um pisão ali no jogador. Número 11, Vitinho, do América Mineiro. O Jota, aí o América Mineiro já foi campeão em 96, ganhou do Cruzeiro a Copa São Paulo e sabe quem era o zagueiro? William Capita, nosso comentarista. Está com a bola ali o Ronaldo. Esse é o Lucas Paquetá. Tentativa do Cafu. Chegaram dois do América para cima do Cafu. Ele recuperou a posse de bola, hein? Que lance legal. Belo desarme agora ali do lateral. Diego. O técnico do América Mineiro, né? O Milagres. A gente falava dele. Ele começou como goleiro no Flamengo, né? Você vê que interessante, né? E agora pelo América Mineiro. O Flamengo decidindo vaga na semifinal aqui como técnico do América Mineiro. Ronaldo. Está avançando ali o Léo Duarte. Gletson. O avesso lateral favorecendo a equipe do Flamengo. Está aí o Gletson. 1 a 0 para o América. Gol do Mateuzinho com dois minutos e meio. Lincoln. Joga no meio lá para o Léo Duarte. Está cantando a torcida do Flamengo. Está incentivando o time aqui na Arena Barueri. A bola chegou aqui no Trindade. Deixa para o Lincoln. Vai lá para o Léo Duarte. Ronaldo. Lançamento do Ronaldo. Tenta o Viseu. Bola tranquila para o goleiro Jori. Recebendo aí o Zé Ricardo. Zé Ricardo. Igor. Sport TV. Somos todos campeões. Vivo. Planos com a maior cobertura. Pega Giga bem. Passamos de 10 minutos aqui. 1 a 0 para o Coelho. 1 a 0 para o América Mineiro. Olha o lançamento. Chega na bola ali o Léo Duarte. O Léo Duarte está dando tiro de meta. Vamos ouvir o Wagner Vilaron. Foi um começo alucinante, não Vilaron? Foi, Jota. Embora o América tenha essa característica de ser uma equipe ousada, que gosta de atacar, circunstâncias da partida vão obrigá-lo praticamente a mudar um pouquinho. Primeiro que você fez um gol com menos de 3 minutos, naturalmente a equipe reforça a marcação. Segundo que o Flamengo já chegou pelo menos em duas oportunidades claras. Então isso deixa o sistema defensivo do América mais alerta. O Flamengo vai ter que ter muita paciência. Só que é cruel pedir isso de jogadores em formação. Lincoln. Sport TV transmitiu agora há pouco a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro pela Copa São Paulo de virada 2 a 1. Corinthians finalista da Copinha 2016. Olha que bola. Defesa se atrapalha. Gol! É do Flamengo, empata a partida aqui em Barueri. Uma sobra para o Trindade. Você vai ver, ó. O zagueiro tenta atirar. O Trindade enche o pé para empatar a partida aqui em Barueri. E que golaço. E saiu porque o Trindade teve essa percepção de avançar, de ajudar no apoio ao ataque. Sabe que o América está com essa marcação mais forte. Então você tem que surgir ali como uma espécie de elemento surpresa. Então não basta ficar tocando a bola, girando essa bola, ajudando na marcação. Tem que chegar para finalizar. E foi exatamente o que ele fez. Conseguiu aí mais um belo gol. Está aí o Arthur Ronaldo. Ronaldo. Lincoln. Lá atrás o goleiro Thiago. Devolve a bola aqui para o Lincoln. Ronaldo. América marcou com dois minutos. E o Trindade agora com 12, agora pouco. E empatou o jogo. E a bola ali para o Lucas Paquetá. Subiu o zagueiro. Melhor ali para o Viseu. O Viseu deu uma ajeitada para o Cafu. O quarto está parando porque temos dois jogadores no chão. O 14 do Flamengo, que é o Kleber. E o zagueiro do América. Camisa número 4, que é o Tiger. E o jogo tem que ser paralisado mesmo. É o que acontece neste momento. Sport TV. Somos todos campeões. Caixa colocando as pessoas em primeiro lugar. Está aí o 14 do Flamengo, o Kleber. Vimos agora há pouco ali o Milagres. Treinador da equipe do América Mineiro. Vai ser atendido fora de campo aí o Kleber. O árbitro vai dar a bola ao chão. Porque ele paralisou exatamente para o atendimento ao atacante do Flamengo e o zagueiro do América. E como a bola estava com a posse de bola do Flamengo, o América gentilmente cede a posse de bola aí para o Lincoln. O show começou e continua chegando a torcida do Flamengo aqui na Arena Barueri. Você percebe aí pelo áudio ambiente que a cantoria está bem mais alta, né? Trindade ali com o Lincoln. Bola tocada ali para o Cafu. Apareceu para cortar ali o zagueiro. Está aí a torcida do Flamengo. em maior número neste momento, né? Com 15 minutos de jogo. Bola do Lincoln. Tocada ali para o Ronaldo. Está aí o placar para você. 1 a 1. Está aí o Léo. Ronaldo. Copa São Paulo já tem o finalista. É o Corinthians. A final segunda-feira do Pacaibu. 9h45 da manhã para você acompanhar ao vivo no Sport TV. Lincoln. Ronaldo. Léo Duarte. Toma uma travessada e manda aqui para o Arthur. Ronaldo. Amisa 15. Lateral esquerdo da equipe do Flamengo. Cafu. Lincoln. Léo Duarte. Léo Duarte. Léo Duarte. Ronaldo devolve lá para o Léo. Thiago Enes estava pedindo lá da frente e pelo lado direito. Ele tocou curtinho para o Kleber. Voltou para ele e agora ele pede socorro lá para o goleiro. Bola danada ali para o zagueiro Lincoln. Está aí o Viseu. Felipe Viseu. Sete gols no campeonato. Ele pode acabar a copinha como artilheiro da copinha. Olha que chegada boa. Mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. A Joana já explicou, né? O Giovani do Bahia. Olha como a bola realmente saiu. O Giovani do Bahia tem oito gols. O Felipe Viseu tem sete. O Bahia já se desligou da copinha e o Flamengo está vivo aí. Vilaron, 17 minutos de jogo, Vilaron. E o efeito do gol de empate do Flamengo é evidente em cima da equipe carioca. Motivou. Os jogadores vão para cima, vão fazer pressão. Quem precisa definir como reagir a esse gol sofrido é o time do América. A sensação que a gente tem é que o América não sabe se agora volta a atacar, sai para o jogo ou se fica, continua naquela marcação forte tentando tirar o ritmo do Flamengo. Bola do meio aqui para o Lincoln. É o oitavo jogo do Flamengo na Copinha, oitavo jogo também do América Mineiro. O Flamengo não perdeu nenhuma ainda. O América Mineiro já perdeu uma com três vitórias e três empates. A tentativa ali era do Cafu. Vai para a bola ali o Lincoln. Olhou para o goleiro e tocou nele, no Thiago. Zé Ricardo. Igor. Saiu da marcação ali do Cafu, tocou para o Mateuzinho, deu uma patinada ali o Mateuzinho. Sai jogando o Ronaldo. Mete a bola aqui para o Cafu. Iria colocar essa bola na área, preferiu prender um pouco, tentar a jogada, tentar a tabela. Saiu a tabela, fez o levantamento. E o zagueiro, o Taigor, mandou a bola para a escanteio. Como chegou a torcida do Flamengo depois da bola golando. Está ajeitando para bater aí o Kleber. Já ouvimos o apito do árbitro. Já pode bater o escanteio aí o Kleber. E jogou lá dentro. E a bola bateu por último na cabeça do jogador do Flamengo. Arbitragem está dando tiro de meta para o América Mineiro. Você sabia que o Esporte TV terá 16 canais em HD nos Jogos Olímpicos Rio 2016? É para você não perder nada das Olimpíadas, né? 16 canais em HD nos Jogos Olímpicos a partir do dia 5 de agosto. A bola é o Ronaldo. A América ficou pedindo ali um toque do jogador do Flamengo. Lucas Paquetá tocou atrás. Recebendo o Lincoln. Manda aqui para o Arthur Ronaldo. Lá no meio para o Léo Duarte. É o primeiro tempo. É semifinal da Copinha. Lincoln. Ronaldo. Lincoln. Vira todo o jogo e vai lá com o Thiago Enes. Bola no meio ali para o Lucas Paquetá. Foi mal ali o garoto. Aí agora o Mateuzinho. Olha o América Mineiro. Tem jogo lá na esquerda. O passe do Mateuzinho. Não foi bom. Sport TV. Somos todos campeões. Fiat Nova Linha Adventure Xtreme. Vem a bola para o Lincoln. Tentativa aí do Trindade. Está voltando a bola para o Lincoln. Dominando por ali, Ronaldo. Aí o zagueiro Léo Duarte. Tiago Enes disparava lá pela direita. Cortou lá o Diego. Recuperação no jogo. Recuperação na passe de bola da equipe do Flamengo. Léo Duarte aqui com o Lincoln. Trindade. Lançamento. A proteção do zagueiro para a defesa do Jory. Não perde tempo. Sai jogando com o Euler. Aí o Gletson. Lá da esquerda para Diego. Encostou ali o Renan. Vai chegar ali o Tiger. E o jogador do Flamengo foi atingido ali o Trindade. No choque, né? Vamos ver. Dá uma olhada aí, Vilaron. Com que saúde chegou ali o garoto do América Mineiro. E depois houve o choque na chegada do Trindade. É, mas é uma jogada ali. O choque é mais por causa da velocidade. O Tiger não fez a falta. Ele vai na bola, dá um bicão. Jogada normal. Houve a infelicidade ali do Trindade pelo choque. Vai se recuperando aí o Trindade. Porque o choque foi realmente duro. Veja aí o técnico Milagres. Do América Mineiro. Logo mais no intervalo. Tem o mercado da bola, hein? Você vai ver os gols da classificação do Corinthians na Copa São Paulo. E o judô brasileiro. Com medalhas do peito. Vai dar para frente ali o Tiger. Se der Corinthians e Flamengo. A última decisão da Copinha entre um Paulista e um Carioca foi em 2012. Quando tivemos Corinthians e Fluminense. Corinthians campeão. Fluminense vice naquela oportunidade. Arremesso para a equipe do Flamengo aqui na esquerda. Artur Bonaldo fez ali a movimentação. Está aí o Viseu. Tentou sair da marcação ali o Felipe Viseu. Perdeu a bola. É outro arremesso para o Flamengo. Cafu. Esse é o Paquetá. Lucas Paquetá. Na direita lá para o Thiago Enes. A cabeça sul-lateral para o América Mineiro. O Flamengo teve seis vitórias nesta Copinha. Ganhou do RB Brasil. Ganhou do Palmeiras do Rio Grande do Norte. Ganhou do União Futebol Clube. Olha o Cafu ali. Deixando um pouco mais atrás. Ronaldo taca no meio para o Ronaldo. Furou ali o Kleber. Esse é o Gledson. Que dureza ali para o Gledson. Léo Duarte ajeita de cabeça. Volta a bola para ele. O Flamengo ganhou também do Brasília. Ganhou de novo do RB. O Brasil empatou com o Bahia e depois derrotou o São Paulo. Para chegar à semifinal. É o Duarte. Ronaldo. Vem a bola aqui para o Lincoln. Ronaldo. Está aí o Trindade. Mateuzinho tirou o pé ali. Ronaldo. Passamos de 25 minutos de jogo aqui em Barueri. Esse é o Gledson. O Flamengo já está parando. Já está marcando ali uma falta. Favorecendo a equipe do América Mineiro. Está aí o Márcio Roberto Soares. Recebeu um sonoro protesto da torcida do Flamengo. Falta a batida. Diego. Tentativa do Gledson. Vai chegar por ali o Mateuzinho. Chegou. Parou. Ajeitou. Tocou atrás. Olha o Gledson. Wagner Vilaron. 1 a 0 para o América Mineiro. E depois o Flamengo empatou. O jogo está 1 a 1. Agora o América tenta tirar um pouquinho o Flamengo dessa zona de conforto. O time carioca continua melhor em campo. Mas os melhores momentos, as melhores oportunidades do Flamengo foi quando o time tocou a bola mais curta. Jogava mais compactado. A partir do momento que começou a tentar lançamentos, cruzamentos, a bola praticamente não chegou no Felipe Viseu e as oportunidades claras cessaram. Não tem razão para mudar. Volta, pôr a bola no chão e toca curto. Léo Duarte. Muitos amistosos de pré-temporada para você acompanhar no Canal Campeão neste sábado, hein? Sete da noite, Desportiva Ferroviária e Botafogo no Canal Campeão. Bora para o Lincoln. Trindade. Recebendo ali o Léo Duarte. Primeiro tempo aqui em Barueri. É a Copa São Paulo que já tem o Corinthians finalista. Hoje eliminou o Cruzeiro. Venceu por 2 a 1. Ronaldo. Está pedido aqui o Lincoln, mas a bola é para o goleiro. Bateu o Thiago. E agora tem uma falta ali no Felipe Viseu. Falta do zagueiro Guilherme Henrique. Bola parada para a equipe do Flamengo bater. Vem aqui para o Trindade. Cafu pediu, recebeu. Trindade. Lincoln. Viseu. Chegava ali o Cafu. O Apto está dando arremesso para o América Mineiro. Veja aí o Milagres. Marco Antônio e Milagres. Arremesso aí com o Igor. Lucas Paquetá tocou para o Viseu. Corta Igor. Esse é o Ronaldo. Esse é o Ronaldo. Não tocou nem para o Kleber e nem para o lateral direito, Thiago Enes. Sport TV. Somos todos campeões. E agora cartão para o Léo Duarte, o zagueiro do Flamengo. Cometeu a falta no Gletson. Na interpretação do árbitro. Dá uma olhada aí, ó. Camisa 3 do Flamengo. Está com a faixa ali de capitão. Tomou o amarelo. Vimos ali o goleiro Thiago. O América tem essa falta. O Matheusinho está lá. Está na expectativa aí o treinador do América. Está conversando com ele ali o lateral, Diego. Olha como é que está a situação ali. Distribuição dos jogadores. Vai para a bola. Matheusinho bateu forte. Eu levo. Matheusinho. Lucas Paquetá tomou a bola do Matheusinho. E agora ficou complicado para ele porque dois, três jogadores do América. Melhor aí para o Diego. Aguemes para a equipe do Flamengo. Trinta minutos de jogo aqui em Barueri. Léo Duarte. Lincoln. Recebe Trindade. Aí o Ronaldo. Lincoln. Léo Duarte. Tiago Enes. América fez o primeiro. Flamengo empatou. É o placar do jogo. Estamos no primeiro tempo. Vamos ver quem pega o Corinthians na decisão de segunda-feira no Pacaembu. Está aí o Viseu. Bola tocada lá para o Kleber. Levantamento do Ronaldo. Viseu. Tira, Tiger. Volta a bola para o Flamengo trabalhar ali com o Ronaldo. Trindade. Kleber lá pela direita. Se apresentava. Foi para o jogo. O Diego está encostando nele ali. E o Bandeira está dando tiro de meta para o América Mineiro. Aí você está revendo. Amanhã, sábado, 11 da noite, tem Nacional e Palmeiras. Final do torneio de verão do Uruguai. 11 da noite, amanhã, ao vivo, no Sport TV. Está aí o Lucas Paquetá. Trindade. Proteção. Não, eu achei que o Taigo ia proteger para o goleiro, né? Ele acabou se precipitando. Olha ele aí. E o Flamengo vai bater o escanteio lá pelo lado direito. Garotada nascida entre 1996 e 2000. Participando desta Copa São Paulo. Vai bater Cafu. Cafu vai para a bola, joga lá dentro, tira Tiger. Ronaldo. Olha o Ronaldo. Briga com a defesa mineira. Esse é o Vitinho. Diego. Trabalhando por ali o Gletson. Ele perdeu a bola para o Paquetá. Paquetá vai. Vai avançando. Vai chegando. Bateu para o gol e bateu para fora. Aí tem o seguinte, né, Vilaron? Ele é canhoto, né? O garoto do Flamengo. O Lucas Paquetá. Aí ele finaliza com o pé direito, ó. Mas ele fez certo, Jota. Em dado momento, eu percebo que até ele pensa em dar um toque, mas aí é inteligente. Ele não tem a convicção de que o companheiro está numa posição regular. E vai adiante, toca. E no momento da finalização caiu no pé direito dele e arriscou. É bacana. Tem que, mesmo que não seja o pé bom, é importante que você tenha personalidade e confiança para finalizar. Zé Ricardo. Zé Ricardo. Vitinho. Escapando na marcação ali o Vitinho. Rolando aqui para o Gletson. Devolveu. Chega de trás. Zé Ricardo. Begou de primeiro e levou um perigaço lá para o goleiro do Flamengo, hein? Dá uma olhada aí, ó. Belo chute. O Zé Ricardo, que não tem essa característica. A concepção de jogo do América neste momento, ele fica muito preso ali atrás. Tem o lado positivo. De certa forma, o América conseguiu controlar o ímpeto do Flamengo, mas prejudica essa saída de bola. Todo mundo fica muito longe do gol. Cafu. Bola para a área. Toque de cabeça do Ronaldo. Trindade. Ajeitando ali para o Lincoln. Colando ali para o Léo Duarte, devolvendo para o Lincoln. Daqui a pouco no nosso intervalo, o mercado da bola, hein? Os gols da vitória do Corinthians pela Copinha. E o judô brasileiro botando medalhas no peito. Daqui a pouquinho no nosso intervalo. Bola do Euler. Taigo. Esse é o Guilherme Henrique. Cortou o Bonaldo. Zé Ricardo. Taigo. Guilherme. Bola do Euler na frente lá para o Gletson. Pegou mal na bola o Bonaldo. Vitinho toca no meio. Para o Zé Ricardo. Avançou. Quando foi bater, foi bloqueado. Tira dali o Thiago Enes. Toque de cabeça do Felipe Viseu. Passamos de 35 minutos de jogo aqui na Arena Barueri. Bola do Renan. Gletson. Diego. Renan. Ainda o Renan. Bola para o Diego. Fez o levantamento. Olha só a chance do Mateuzinho. A bola bate no zagueiro. E agora tem falta. Vamos ver de novo como é que foi. Foram dois jogadores do Flamengo na bola e o Mateuzinho finalizou. Está ajeitando para bater o Vitinho, o Mateuzinho. Muitos candidatos ali para bater. Quarto árbitro está conversando ali com o Milagres, o treinador. O pessoal foi tomar uma aguinha ali. E o Milagres aproveitou para passar os recados todos ali. E foi advertido. Vitinho e Mateuzinho. Olha só. Para trás o goleiro do Flamengo, o Thiago, arrumando a barreira. Está meio desarrumado. Agora vai se compactando ali a barreira. Esse é o Vitinho. O jogo está empatado aqui em Barueri. Um a um. Primeiro tempo. Vale vaga na decisão da Copinha. O árbitro pede para esperar um pouquinho. Porque ele fez uma ligeira advertência ali. Agora está valendo. Bola rolada para o Vitinho. Sobrou aqui para o Mateuzinho. Escanteio para o América Menina. 37 minutos do primeiro tempo. Está aí o Mateuzinho para bater. Aí vem a bola do Mateuzinho ali na primeira trave. Lucas Paquetá estava ali. Mais um escanteio para o América. O Viseu também está lá. Mateuzinho bateu. Bateu mal. Zé Ricardo. Mateuzinho. Na frente para o Zé Ricardo. Já tem marcação. Devolveu para o Mateuzinho. Mateuzinho saindo do marcador. Aí dá ele. Zé Ricardo. Tirou o Thiago Enes. Toque de cabeça do Euler. E aí a saída do Flamengo. Tentando sair do seu campo. Está lá o Cafu. Vitinho. Esse é o Glettson. Toca no meio para o Euler. Corta a Lincoln. Subiu ali o Taigo. Falta cometida pelo Felipe Viseu. Marcou o árbitro. Foi batida até com pressa pelo time do América. E arremesso para o Flamengo. O América parece que dividiu a estratégia dele em níveis após ter sofrido o gol de empate. O primeiro foi segurar, conter aquele ímpeto do Flamengo natural de uma equipe que consegue empatar a partida. E houve esse ímpeto. O América conseguiu controlar. E agora tenta ameaçar. Dá um descanso para o seu sistema defensivo que estava sendo muito assolado ali pela equipe do Flamengo. Ronaldo. Bola lá para o Thiago Enes. Taigor. Trindade. Esse é o lateral. Thiago Enes. Léo Duarte. Essa bola vem aqui para o Lucas Paquetá. E a falta do Zé Ricardo marcou aí o Márcio Soares. Vamos ver. Vamos conferir. Acompanhamos lá o goleiro do América Mineiro, o Jôri. No mínimo três ele pediu, né? São três jogadores que estão exatamente ali na bargueira. Veja aí o Ronaldo. Ali o Cafu. Olha o Cafu fazendo o levantamento para a entrada da área. Desvio de cabeça do Trindade. Tranquilo, Jôri. Saiu jogando ali com o Mateuzinho. O Vitinho está aqui pela direita, ó. Ele estava pedindo para o Vitinho ir ao encontro dele, né? Para fazer a aproximação. Zé Ricardo. Chega o Lincoln. Tiger. Léo Duarte. Ronaldo. Esse é o Trindade. Ronaldo. Thiago Enes. Passou mal a bola. Aí vem o América com o Gletson. Ainda o Gletson. Ele arrisca, não. Achei que ia bater. Vitinho. Arrumou, levantou. Que bola perigosa lá na segunda trave. Aparecia lá o lateral Diego. Amanhã, cinco da tarde, o Sport TV transmite o Corinthians contra o Fort Lauderdale Strikers. E no mesmo horário, no Sport TV 2 amanhã, Grêmio e Danúbio são amistosos de pré-temporada para você acompanhar no Canal Campeão. Zé Ricardo. Tiger. Diego. Gletson. Escapou do marcador ali o Gletson. Tocando a bola para a Renan. Marcação do Léo Duarte ali no Renan. Diego. Diego. Escapou lá pela esquerda. Foi bloqueado e agora ganhou o lateral. 42. Primeiro tempo. Se empatar. Pênaltis. Lincoln. Zé Ricardo. Deu uma ajeitada aqui para o Mateuzinho. Trouxe para o pé esquerdo e bateu errado. América Mineiro foi campeão da Copinha em 1996, ganhou do Cruzeiro. Flamengo foi campeão em 92. e 2011. Vai repor o goleiro do Flamengo, Thiago. Atrás dele ali a torcida do América Mineiro aqui na Arena Barueri. subiu o Ronaldo. Aremesso para a equipe do América. Fica no chão o jogador do América Mineiro. Fica gesticulando ali o Milagres. Vamos ver com o Vilaron aqui se lhe agradou este primeiro tempo da garotada do Flamengo e a garotada do América Mineiro. Vila. Ah, agradou sim, Jota. Talvez tenhamos tido aqui, é difícil generalizar, mas eu arrisco dizer que tenhamos tido aqui talvez o melhor início de jogo desta Copinha. Realmente os 10, 15 primeiros minutos muito intensos, as duas equipes buscando gols, saíram os dois gols e após o gol de empate do Flamengo o jogo continuou bom. Talvez plasticamente não tenha sido uma grande partida, mas taticamente as estratégias de América e de Flamengo para buscar o América para controlar o jogo, o Flamengo para buscar o segundo gol aproveitando o embalo do empate. Tudo isso foi muito legal. Então a avaliação do primeiro tempo é muito boa, claro. O intervalo, alguns ajustes, o América não pode sofrer tanta pressão quanto sofreu, tem que sair mais como tem feito nesse segundo tempo, nesse final de primeiro tempo. E o Flamengo, agora nos últimos 5, 10 minutos, errando muitos passes. Isso colaborou para que essa estratégia do América de jogar mais no ataque prevalecesse. Vai terminar o primeiro tempo aqui, Baruveri. Um minuto. Já ouvimos a Joana ali. Thiago Enes. Ronaldo. É o Duarte. Vem aí o nosso intervalo. Tem o mercado da bola, tem os gols da classificação do Corinthians pela Copinha. Tem o nosso judô. Daqui a pouco. Tem os lances, é claro, deste primeiro tempo aqui de Flamengo e América Mineiro pela Copa São Paulo. Por enquanto, está um a um. Leandro Duarte se apresenta ali. Ronaldo. Toca na direita lá para o Thiago Enes. E o árbitro, Márcio Roberto Soares, encerra o primeiro tempo. A bola já está rolando, está valendo. Vamos ver quem vai enfrentar o Corinthians na decisão da Copinha na próxima segunda-feira no Pacaembu. Transmissão do Sport TV a partir de 9h45 da manhã. Ô, Joana, temos novidades aí, Joana? Nenhuma. Nenhuma das equipes mudou, viu, Joana, para o segundo tempo. Saiu a chuteira ali do jogador do Flamengo. Vai ter que colocar a chuteira. A gente está vendo aqui como é que foi, né? Falta do Vitinho. Ele vai ter que trocar a chuteira, na verdade, né? Ela não dá. Essa chuteira está fora de combate. Você viu como é que ficou ali, né? Primeiros momentos do jogo aqui na Arena Barueri. Para você, ligado no canal, campeão. Semifinal da Copinha. Opa. Trabalhando por ali o Mateuzinho, tocando para o Renan. Renan rolando a bola aqui para o Diego. Renan. Gledson. Vale vaga na decisão de segunda-feira. Diego. Tentando escapar ali do Cafu. Chegou para fazer o bloqueio o Thiago Enes. Garoto, lateral direito do Flamengo. Flamengo com um a menos, né? O novo par de chuteiras a gente já mostrou ali. Para o lateral, o Ronaldo. Euler. Euler. Vai devolver a bola para o Igor. Esse é o lateral direito da equipe mineira. Toca no meio para o Euler. Rolando aqui para o Diego. Bola do Euler. Tocada atrás ali para o Tiger. E agora o Guilherme Henrique. Igor. Zé Ricardo tocando ali para o Euler. Devolveu ali para o Zé Ricardo. Levantou para o Vitinho. Lance bom. E agora está marcada uma falta lá no Kleber. E o Arthur Bonaldo, a gente está mostrando aqui, né? Já está de chuteiras novas aí. Já está voltando para o jogo aí o lateral. Olha. Rasgou a chuteira ali do Bonaldo, hein? Estraçalhou a chuteira ali do Arthur Bonaldo. Está lá para repor o goleiro Thiago. E muito mal, né? Pede desculpas para toda a nação rubro-negra. Lá o goleiro do Flamengo. O Thiago. A cabeça para a equipe do América lá com o Igor. Está só começando o segundo tempo, hein? Corinthians está de olho aqui para saber quem pega na segunda-feira. Valendo o título da Copinha. Tá, Igor. Diego. Pegou. Euler. Taigor. Cortou ali atrás. Thiago Enes. Bate de qualquer maneira o Guilherme Henrique. Léo Duarte foi para a bola e não pegou. Está aí o Léo Duarte. Jogador da América está caído. O árbitro preocupado paralisa o jogo para o atendimento. Vamos ver aqui. Mateuzinho. Preocupação ali da arbitragem. Atendimento ao camisa 10 do América Mineiro. Problema no braço esquerdo. É nesse braço aí que ele estava com problema, Joana? Mateuzinho? No ombro esquerdo. Exatamente esse, viu, Jota? Ah, então. Mexeram na ferida ali, né? Olha o Flamengo saindo ali com o Ronaldo. Ronaldo lá para o Bonaldo. Cafu tocando atrás para o Lincoln. Léo Duarte aqui na direita para o Thiago Enes. Diego. Um para o América, um para o Flamengo. Mateuzinho. O quarto pegou uma falta do Léo Duarte no 10 do América Mineiro. Porque o outro jogador do Flamengo estava saindo com a bola, o Ronaldo. Veja aí o Mateuzinho. O Euler também está ali para bater esse número 5 aí. Pediu 2 ali o goleiro Thiago. Zé Ricardo bate a bola, passa à direita do goleiro Thiago. Muitos amistosos de pré-temporada para você acompanhar no Canal Campeão neste sábado. 5 da tarde o Sport TV transmite o Corinthians enfrentando o Ford Lauderdale Strikers. E no mesmo horário no Sport TV 2, Grêmio e Danúbio. Vai repor o goleiro do Flamengo. Flamengo até aqui, 6 vitórias e 1 empate. Invicto, portanto, o Flamengo na copinha. América Mineiro só perdeu uma para chegar à semifinal. Aguemesso lá para o Flamengo com Arthur Bonaldo. Lincoln. Ronaldo. Léo Duarte. Está olhando lá na frente para ver a movimentação dos companheiros. Tocou no meio para o Ronaldo. Ronaldo lá para o Lincoln. Trindade. Não foi feliz agora o garoto do Flamengo no toque do Trindade. Vitinho. Trindade na bola. Zé Ricardo também. Arremesso para o América. Está com a faixa de capitão ali. O Zé Ricardo. Veste a camisa 7 do América Mineiro. Igor. E o Ler. Esse é o Tiger. Manda a bola para o Diego. Renan. Lá no meio para o Guilherme Henrique. Bola para o Igor. Tocou de primeira para o Vitinho. Apertou ali o Kleber. E aí está marcada a falta do Vitinho. No Kleber. Vamos rever. Lançamento do Ronaldo. Cortou atrás. Diego. Tiago Enes também de cabeça. O Cafu está na bola. Perdeu o equilíbrio. Caiu o Cafu. Esse é o Lucas Paquetá. Cafu. Sobrou ali para o Tiago Enes. Parte para o gol. E assusta lá o goleiro Jori. Veja a finalização do lateral direito do Flamengo. Wagner Villarão. Oito minutos do segundo tempo. Tiago tem aparecido muito bem ali pelo lado direito. A gente acompanhou agora. Ele fecha pelo meio. Foi dali que ele finalizou. Para dar um pouco mais de equilíbrio esse ataque. Aumentar a pressão do Flamengo. É importante que o Arthur, pelo lado esquerdo, faça algo parecido. Por enquanto, o Flamengo atua mais e melhor pelo lado direito. Vitinho deu um bico, colocou a bola pela lateral. Hoje o Corinthians ganhou do Cruzeiro 2x1 em Itaquera pela Copa São Paulo. Corinthians finalista da Copinha. Fletson. Belo toque, belo giro ali agora do Mateuzinho. Vitinho. Mateuzinho já estava se projetando, já estava se apresentando. Vitinho está lá para tentar escapar do Bonaldo. Tira dali, Ronaldo. Vem a bola para o Lucas Paquetá. Foi desequilibrado. E tem cartão para o Euler. No primeiro tempo, o Flamengo tomou um cartão, né? E agora toma um cartão o América Menina. Está aí o Euler. Esse é o goleiro Jori. Cafu. Firme lá atrás o Diego. Gletson. Tocou errado a bola aqui para o seu lateral, para o Diego. A cabeça para a equipe do Flamengo. Flamengo campeão da Copinha 90 e 2011. América Mineiro foi campeão em 1996. Ganhou do Cruzeiro naquela oportunidade. Esse é o Lucas Paquetá. Ronaldo. Bonaldo. Arthur Bonaldo. Léo Duarte. Levantou para o Kleber. A bola passou pelo Igor. Está lá o Kleber. Recuperou-se bem no lance. O lateral do América Mineiro. Aí o Léo. amanhã, 11 da noite, no Sport TV, a decisão do torneio de verão do Uruguai, Palmeiras e Nacional. Lincoln. Subiu o Igor. Bora do Zé Ricardo aqui para o Mateuzinho. O Gletson está querendo o jogo aqui pela esquerda. Mateuzinho deu um breque ali. Chega Renan. Esse é o Gletson. Diego. Aí vem o América. O Bandeira parou tudo e marcou o impedimento. E o garoto do América, o Gletson. Vamos ver o lance. Deu um chute ali, acertando ali as placas ali atrás. Escapou até de uma advertência do árbitro. Vai repor o goleiro do Flamengo, Thiago. E agora temos aqui um duelo entre as duas torcidas. Mas é um duelo legal, é verbal. Isso é do jogo. Até porque as duas torcidas estão bem longe uma da outra aqui na Arena Baruíra. Gletson. Tentou colocar lá no meio para o Zé Ricardo. Arremesso para o América Melhor. Veja aí o Milagres. Esse é o Gletson. Mais um arremesso aqui para a equipe do América. Segundo tempo, 12 minutos. Quem passa para pegar o Corinthians é o que a gente está vendo aqui. Está apurando aqui. Tiro de lá, Thiago Enes. Taigor. Esse é o Guilherme. Zé Ricardo tocando para o Euler. Vem a bola para o Diego. Está na frente para o Gletson. Saiu bem do marcador. Vai para cima do zagueiro. E chuta em cima do zagueiro. Olha o Diego. O Ato agora está confirmando ali o tiro de meta. Sport TV. Somos todos campeões. Vivo. Planos com a maior cobertura. Pega Giga Bem. Por enquanto, o jogo está empatado aqui em Barueri. Se terminar empatado, a gente vai para os pênaltis. Para decidir a vaga de finalista da Copa São Paulo. Chega Igor. E a bola ainda resvalou no jogador do Flamengo. Faz o agameço lá o Igor. Taigor. Aí o zagueiro Lincoln. E o goleiro Thiago. Sete da noite. Amanhã, amistoso de pré-temporada. O Botafogo contra a Desportiva Ferroviária. Ao vivo no Sport TV. Ronaldo. Torcida do Flamengo. Dá um show aqui na Arena Barueri. Canta alto. Passa uma energia legal aí para a garotada rubro-negra. Tentativa do Thiago Enes. Levantamento. E a bola é do goleiro. Olha aí a torcida rubro-negra. Passamento do Zé Ricardo ali para o Mateuzinho. Chega bem. Tem marcação do Léo Duarte. Até pela diferença ali. Física, né? O Léo Duarte ganhou ali do Mateuzinho. Igor. Tem pressão do Kleber ali. Vilaron. 15 minutos. Segundo tempo. Vila. Eu estou um pouco incomodado. Acho estranho esse posicionamento do Mateuzinho. Mateuzinho, Jota. Se a ideia do América é jogar recuado, só marcando e eventualmente tentar um contra-ataque. Ok. Até por ser franzino, ele não tem um poder de marcação tão grande. Você recua o Gledson, que é o atacante mais de frente para ajudar na marcação. Mas se a ideia é agredir um pouco, jogar mais no campo de ataque como parece ser do América nesse momento, eu acho interessante que o Mateuzinho jogue mais recuado para usar a velocidade. Do jeito que ele está adiantado, ele recebe as bolas de costas e perde essa característica. Gola para a área do América. Tira dali o Tiger. Tentativa ali do Mateuzinho. Diego. Gledson. Na frente para o Mateuzinho. Já chegou ali o Léo. Esporte TV terá 16 canais em HD nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Para você não perder nada das Olimpíadas. Ronaldo. Lançamento lá para o Cafu. Saiu e tocou de cabeça o goleiro Jori. Diego. Tranquilo aí o Léo Duarte. Na sequência de Flamengo e América Mineiro, o Fernando Saraiva vai apresentar o Esporte TV News. Edição da noite desta sexta-feira, ao vivo. Olha o Gledson. Pague-meço para o América. América Mineiro eliminou o Vasco nos pênaltis. Eliminou o Palmeiras e eliminou o Bahia, né? Decidindo a vaga nos pênaltis. Taigo. Zé Ricardo. Guilherme. Igor. Derrubado ali o Igor. Ele marcou uma falta do Trindade. Vamos ver. Falta para a equipe mineira bater lá com o Zé Ricardo. Vitinho. Zé Ricardo. Mateuzinho furou. Léo Duarte. Ronaldo. Dezesseite minutos do segundo tempo. Léo. Olhou para todo mundo. E tocou para o Ronaldo. Essa bola vai lá para o Lincoln. Vizeu. Aí o Felipe Vizeu. Sete gols na copinha. Estava escapando e acaba ganhando o escanteio lá para o Flamengo. Vamos ver. O último toque foi do zagueiro. Escanteio para o Flamengo. Está nervosa ali a torcedora do Coelho. Ajeitando para bater Kleber. Um a um. Segundo tempo. Kleber bateu. Tirou o Zé Ricardo. A bola está voltando. Diego. A cabeça lá favorecendo a equipe do Flamengo. Esse é o Arthur Bonaldo. Ataral esquerdo do Flamengo. Coloca na área. Olha o Cafu. Sport TV. Somos todos campeões. Caixa. Colocando as pessoas em primeiro lugar. Coloca na cabeça do Léo Duarte. Diego. Gletson. Se atrapalhou todo ali o menino. Corinthians é finalista da Copa São Paulo. Eliminou o Cruzeiro. Hoje está esperando aqui se dá Flamengo ou se dá América Mineiro. Segunda-feira. Aniversário da cidade de São Paulo. 15h para as 10h da manhã o Sport TV começa a mostrar a decisão da Copinha. Léo Duarte. Léo Duarte. Evolução. Está aí o Léo. Lá no meio para o Lincoln. Bola vai lá para o Ronaldo. Lá na frente para o Kleber. Chega o Kleber. Tem o Igor marcando. Dá até para bater. Dá até para bater. Futebol mineiro não decide a Copinha desde 2007, né? Quando o Cruzeiro foi o campeão dos pênaltis. Ganhou do São Paulo. Você está vendo ali, viu ali rapidamente o Zé Ricardo, né? Manarino, que é o treinador do Flamengo. Está fazendo uma correção agora o hábito do local ali para a batida da falta. Você viu ali o Márcio Soares. Olha ele aí. Está valendo agora. Valeu. Renan. Diego. Outra vez aí o Diego. Esse é o Gledson. Chegou Cafu. Léo Duarte na bola. E a falta. Volta para a equipe do Flamengo bater ali com o Léo Duarte. Está aí o goleiro Tiago. Corinthians vai para a sua décima sétima decisão de Copinha. Terceira consecutiva e vai tentar o décimo título, Corinthians. Se for o Flamengo, o Flamengo vai tentar o seu terceiro título. Se for o América Mineiro, vai tentar a sua segunda conquista na Copinha. Bola do Paquetá, levantamento para a área. Tirou o Diego. Tiago Enes. Esport TV. Somos todos campeões. Fiat Nova Linha Adventure Extreme. Oi, Joana. Flamengo faz sua primeira alteração. Está saindo o Kleber com a 14. Entrando com a 10. O Matheus Sávio. Já é uma alteração que o Zé Ricardo costuma fazer. Da última vez que ele entrou no segundo tempo, que eu vi. Contra o RB Brasil. Ele entrou e no primeiro lance ele fez o gol da vitória do Flamengo. Ligou. Vitinho. Lincoln. E aí, Vilaron? Mexeu o Zé Ricardo, treinador do Flamengo. Além da boa marcação do América, o ritmo do Flamengo diminuiu. Não conseguiu manter aquela intensidade que terminou o primeiro tempo. Uma das funções do Matheus é tentar recuperar, principalmente ali na ligação meio-campo ataque. Pega a bola para fazer o arremesso ali, o Diego. Aqui de cabeça do Léo Duarte. Para trás o goleiro evita a saída e vai repor o goleiro Thiago. Cortou de cabeça ali o Taigor. A começo aqui para o Thiago Enes. Aí o Viseu. Thiago Enes. Léo Duarte. Ronaldo. Segundo tempo aqui em Barueri. Semifinal da Copinha. Bola do Trindade ali para o Ronaldo. Léo Duarte. Lucas Paquetá, Cafu, Léo Duarte. Ronaldo. Torcida do Flamengo agora não está gostando não. Lincoln. Trindade. Ronaldo. Trindade. O 10 que entrou agora. Matheus Sávio. Meteu a bola para o Thiago Enes. Tira dali. Taigor. Domina o zagueiro Léo Duarte. Ronaldo. Passamos de 25 minutos. Lincoln. Cortou o Igor. Olha que bola ali para o Matheus. Então enfiar essa bola ali para o companheiro. Tira Igor. Matheusinho. Léo Duarte. Bola do Lincoln ali para o Léo Duarte. Ronaldo. Lucas Paquetá. Vilaron. 25. Torcida do Flamengo. Está chiando aqui, Vila. E com razão. A gente nota que o ritmo do time diminui. Não é nem quando a gente percebe a movimentação de quem está com a bola ou próximo a ele. É quem está em volta, o entorno. No início da partida você via que todos os jogadores do Flamengo se movimentavam para dar opção de passe. Agora eles ficam assistindo. Então o que acontece? Você tem que jogar para trás, como agora. Arriscar um lançamento que só facilita o trabalho da defesa. Precisa voltar aquela movimentação do primeiro tempo. Trindade. Subiu ali o Glettson. Tiago Enes. Léo Duarte. Ronaldo. Toque errado agora do Matheus Sávio. Matheusinho. Bela devolução. Vamos ver essa chegada agora aí do América Mineiro com o Igor. Matheusinho. Rolou para o Renan. Esse é o Glettson. Renan. Diego. Euler. Zé Ricardo. Tocou errado para o Renan. Cafu. Felipe Viseu. Cafu. Perde a bola ali o Viseu para o Taigor. Tenta recuperar o Cafu. Léo Duarte. Não. Tiago Enes e o Glettson. Esporte TV. Somos todos campeões. Conect Car. Abre cancelas e muito mais. Adquira o seu no Posto Ipiranga. Ronaldo. Olha que bola lá para o Felipe Viseu. Recebeu. Tocou atrás. Matheus Sávio. Recebe Paqueta. É do Flamengo na Copa São Paulo. Posição legal. Lucas Paqueta com 28 minutos do segundo tempo. Ele vira o jogo e faz o segundo do Flamengo. E mais um belo gol agora do Paqueta Jota. E não é nem só pela finalização que foi muito bem executada. Pela jogada. Por isso que a gente cobra que o Flamengo não podia, não deve abrir mão do toque de bola mais curto ali da troca de passes com lançamentos longos que facilitam a marcação. Quando o Flamengo resolveu trocar passes triangular e é interessante que o Paqueta percebeu a oportunidade. Posição legal. E ele já ergue o braço ali. A bola na intermediária. Ele está erguendo o braço pedindo bola. Quando colocou a bola no chão e voltou a tocar o Flamengo conseguiu o gol da virada. Diego. Renan. Diego. Gletson. Renan. Neste momento com 29 minutos do segundo tempo vai dando Corinthians e Flamengo na decisão da Copinha. Diego. Renan. Toque de cabeça do Cafu. Felipe Viseu. Sofreu a falta. Não, ele marcou a falta. Do atacante do Flamengo. Quando exatamente agora parece que vai mexer o milagres na equipe do América, né, Joana? Exatamente. O 21, o Matheus já está posicionado. Talvez mude o jogador, né, que vai ser substituído. Coincidentemente, Jota, foi o Renan que sofreu esse choque e era ele mesmo que ia sair. A gente está vendo aqui o Renan, ó, o choque foi duro, Vilarão, o choque foi forte. Por isso, a grande preocupação de quem está atendendo ali os dois, né, os dois meninos. Olha aí, ó. É, um encontrão, uma trombada muito forte. A gente vê que o Renan até ficou quietinho ali. A sensação que deu é que por alguns momentos ele caiu de mau jeito ali. Por alguns momentos talvez ele tenha até desacordado, mas está tudo ok. A gente está mostrando mais uma vez aqui o Felipe Viseu e o Renan. É, ele bateu a cabeça ali, o Renan, né, fortemente. Sem apoio, né. Normalmente, quando dá para se defender, com os braços ou com as mãos, você se defende da pancada da cabeça no chão. O Renan não teve essa oportunidade. Está aí, ó. Chegou ali o carrinho. Isso tudo com 31 minutos. Do segundo tempo. E é médico do Flamengo, né. A coisa foi tão preocupante que o próprio médico do Flamengo se apressou ali no atendimento ao Renan que você está vendo aí, ó. Então, está entrando o Matheus, número 21, conforme já informou a Joana. Saída do Renan. Aí, continua o atendimento do médico do Flamengo ao garoto do América Mineiro. Bonita atitude, né, do profissional, do médico do Flamengo. Vem a bola aqui para o Diego. O Flamengo vai ganhando. Dois a um de virada. Esse que entrou agora. Olha o Matheus. Fui para a área. Ficou a bola lá com o goleiro Thiago. O Flamengo vai ganhando aqui de virada, como o Corinthians ganhou do Cruzeiro de virada também, né. Na outra semifinal da Copinha. Taigor. Amanhã, 5 da tarde, o Sport TV transmite For Lauderdale, Strikers e Corinthians. E no mesmo horário, no Sport TV 2, amistoso do Grêmio. Grêmio e Danúbio do Uruguai. Thiago Enes tocou, Paquetá rola atrás ali para o Léo Duarte. Na sequência de Flamengo e América Mineiro, Fernando Saraiva vai apresentar o Sport TV News. Edição da noite, nesta sexta-feira. Agrabeço lá para a equipe do Flamengo com o Bonaldo. A decisão da Copinha você vai ver no Sport TV, segunda-feira, 9h45 da manhã. Chegava Diego, jogador do Flamengo, e continua o atendimento aí ao Renan, ó. Está sendo atendido pelo médico do Flamengo, César Cavalho Esteves, que acabou de me explicar que não vê necessidade, por enquanto, que ele seja encaminhado a um hospital. Embora ele tenha perdido a consciência por um breve momento, na hora que o César chegou no gramado. E o motivo do médico do Flamengo estar ajudando o jogador do América Mineiro, que o América Mineiro não está com o médico aqui hoje. Está aí o Viseu. Continua aí o atendimento, a gente continua acompanhando aí o médico do Flamengo, atendendo ao garoto Renan, do América Mineiro. Ele já foi substituído, né? Entrou o Matheus no lugar dele. Felipe Viseu. E a gente está mostrando aqui o Milagres, preparando um outro menino para entrar no jogo. É o 19, viu, Joana? Marcinho. Marcinho. Vamos ver quem vai sair aqui, Jota. Tá. Agora o Tiger foi lá, de cabeça, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio para o Flamengo. 34 para 35 minutos do segundo tempo. Neste momento, o Flamengo vai ser o finalista. Vai sair o Gladson. Sai o 9 e entra o 19 na equipe do América Mineiro. Olha o Cafu batendo o escanteio, jogando muito forte. Levantando essa bola com muita força. Pilaron, 35. Milagres, tira o Gladson e coloca o Marcinho. É, até sofrer o segundo gol, a estratégia do América estava definida. Marcar muito forte, tentar o contra-ataque, mas agora precisa mudar isso radicalmente. Por isso, o Milagres praticamente muda ali toda a parte da frente. Cria a dupla Matheus, Matheusinho. Põe o Marcinho junto. Agora é tudo na base da velocidade, Jota. Tá brigando com a defesa do América ali. O Felipe Viseu perdeu a bola. Zé Ricardo. Léo Duarte. Marcinho. Marcinho entrou agora. Veio na cobertura aqui o Thiago Enes. Alívio. Alívio. Agamemes para o América lá com o Igor. Segundo tempo aqui em Barueri. Vale vaga na final, vale vaga na decisão da Copinha. Marcinho. Igor. Zé Ricardo. Olha que boa bola aqui para o Diego. Ainda o Diego. Outra vez o Thiago Enes. Aí o lateral do Flamengo. Euler. Zé Ricardo. Bola passou pelo Vitinho. Corre bastante lá o Igor. E a lateral para o América. Chegou lá o Ronaldo. Bola para a área. Desarmado ali o Marcinho. Sobrou aqui para o Zé Ricardo. Diego na bola. Esse é o Matheus. Olha que boa bola para o Diego. Tira dali o Cafu. Bola do Tiger lá para o goleiro Jori. Guilherme. Zé Ricardo. O Flamengo vai se mantendo invicto na Copa São Paulo 2016. Esse é o oitavo jogo do Flamengo. Seis vitórias e um empate. Aí o Vitinho fazendo sinal para o companheiro que queria a bola no chão. Queria a bola no pé, né? Não pelo alto. E aí o Milagres. Lembra dele? Como goleiro? Está aí o Milagres. Igor. Tentativa lá do Vitinho. E agora está marcada a falta. Amanhã, sete da noite, mais um amistoso de pré-temporada para você acompanhar no canal campeão em Botafogo e Desportiva Ferroviária. Ao vivo. Dá uma olhadinha no relógio ali, o Zé Ricardo. Técnico do Flamengo. Toque de cabeça foi doê o Leandro. Agribeço aqui para o América. Está com a bola aí, o Diego. Esse é o Taigor. Zé Ricardo deixando ali para o Guilherme. Taigor. Logo depois de Flamengo e América Mineiro, tem o Sport TV News, edição da noite, com Fernando Saraiva. Marcinho. Euler. Zé Ricardo. Mateuzinho. O Vitinho não gostou do Mateuzinho agora não. Estava lá na direita pedindo a bola, querendo o passe. Cafu. Tocando aqui para o Viseu. Felipe Viseu. Zé Ricardo. Contornou bem ali o lance. Evitou bem ali o Ronaldo. Tem o Vitinho se mexendo ali pela direita. E tem lá o lateral Igor. Guilherme. Bola para o Diego. Chegando a 40 minutos, segura o tempo. Marcinho. Ficou difícil ali para o Marcinho. Zé Ricardo. Mateuzinho bem marcado lá pelo Lincoln. Igor. E a bola é do goleiro. 40 minutos. Wagner Vilaron. Falta esse jogador de área. O Gladson saiu. O América toca a bola. Não se desespera. Isso é uma virtude. Consegue tocar para lá, tocar para cá. Mas no momento que tem que buscar a finalização, jogar a bola na área, não tem ninguém ali. Alguém precisa avançar e ocupar esse espaço que naturalmente era do Gladson. Matheus lá com o Marcinho. Matheus. Ronaldo. Dividiu ali o Mateuzinho. Falta. do Trindade. Foi o que viu, foi o que interpretou a arbitragem. A gente está conferindo aqui, olha. o Thiago. Patrício. Vai jogar na perna. Ei. Está aí o Thiago. Está montando a barreira lá o Thiago. Antes vai ter uma alteração. Saindo o Cafu no Flamengo, Jota, para a entrada do número 17, o Patrick. Veja aí o Cafu saindo do jogo. 41. Aí o Patrick entrando na informação da Joana de Assis. Patrick tem dois gols. Daqui a pouquinho tem o Sport TV News. Daqui a pouco com o Fernando Saraiva. Patrick tem dois gols na competição. Exatamente. E parece que eles não decidiram quem vai bater ali ainda, né? Mateuzinho, Vitinho, um canhoto, um destro e... E agora? Vitinho levantou. Olha que bola boa! Na indecisão, até que saiu legal o levantamento lá para o Tiger. Posição legal também do zagueiro do América. Olha aí, ó. E ele cabeceou para fora. Cabeceou pelo alto. Que chance, hein, Vilaron? Jota, a jogada parecia que estava dando tudo errado. Deu certo e ele apareceu muito bem ali, o Tiger. Agora, nessas circunstâncias, desperdiçar uma oportunidade como essa é para perder o sono. Faltou um pouquinho de capricho. Mostramos ali, né? O Milagres. O gesto ali do Milagres, né? Disse tudo do treinador do América Mineiro. Que chance! Vai se classificando o Flamengo para a decisão de segunda-feira. Para pegar o Corinthians no Pacaembu. Guilherme. Igor. Cortou o Lincoln. E aí teríamos, então, na segunda-feira, uma decisão de invictos na Copinha. Corinthians invicto. O Flamengo também invicto. O Corinthians com 100% de aproveitamento, né? Só com vitórias. O Flamengo chegaria, então, com sete vitórias e um empate. Para a decisão da Copinha na segunda-feira, 9h45 da manhã. Mas o América tenta lá com o Marcinho. Léo Duarte, Marcinho. Escondeu bem a bola agora o zagueiro do Flamengo ali, do atacante do América Mineiro. Chamou a falta e ela veio, né? Está aí, ó. Quatro, Jota. Joana de Assis está avisando que vamos a 49. Dá esperança para o torcedor do Coelho. Vai repor o goleiro, Thiago. Dois para o Flamengo, um para o América. Igor. Protegeu para a saída do Jori. Diego. Matheus. Lucas Paquetá aqui com o Matheus Sávio na frente para o Paquetá. Por baixo ali o Taigor. Terminando o Flamengo e América Mineiro, temos o Sport TV News com a apresentação do Fernando Saraiva. E aí o Zé Ricardo, treinador do Flamengo. Felipe Viseu. Matheus Sávio. Esse é o Thiago Enes. Paquetá com o Thiago. Aí no Thiago Enes. Fugiu bem aqui pela direita. Está prendendo a bola. Está ganhando tempo ali para o Flamengo. Paquetá. Trindade tentou devolver. Ainda Lucas Paquetá. Esse é o Matheus Sávio. Paquetá tocou ali no meio. Olha a devolução. Cortou bem o Zé Ricardo. Diego. Vai tocando o Flamengo. A pressa na marcação. O time do América, né? Para roubar, para não deixar que o Flamengo fique na posse de bola. Está aí o Márcio Soares, que é o árbitro. A cabeça aqui para o Diego. Matheus. Toque de cabeça do Léo Duarte. Houve um toque ali. O ato marcou. Bola para o América bater. Vamos a 49. Igor. Vitinho. Mateuzinho. Ainda a bola é do América. Vitinho. Segue Ricardo aqui com o Diego. Matheus. E agora? A bola teve um desvio. O Ronaldo tenta sair jogando. Matheus. Tem jogo para o América lá na direita com o Vitinho. O Igor está ali com ele, o lateral. Ele vai colocar na área. Subiu o Lincoln. E o goleiro pegou. O goleiro pegou. Passou por um momento delicado agora o Flamengo. Olha o Felipe Viseu aí, ó. É o vice-artilheiro da Copinha. Sete gols. Giovani do Bahia tem oito. Olha como ele escapou bonito. Foi para a área. Bateu para o gol. E é escanteio para o Flamengo. O artilheiro deu o ar da graça, Vilaron. Olha a jogada que ele fez, ó. Para depois finalizar. Aproveitou bem o espaço ali pelo lado esquerdo. O América agora sai para o Tudo ou Nada. Dá essas oportunidades ao Flamengo. Tudo ou Nada faz uma última alteração. Saiu camisa 16. O Diego entra o 6. Michel. Perdão, não é a última. É a segunda alteração. Escanteio para o Flamengo. A torcida do Flamengo aqui na Arena Barueri. Está comemorando a vaga de finalista da Copinha. Corrigindo. É a última sim, Jota. É a última. Olha o Viseu. Subiu e não pegou nada. Chegando a 48. Vamos para o último minuto. Flamengo vai chegando. A decisão da Copinha vai pegar o Corinthians na segunda-feira no Pacaibu. Daqui a pouquinho tem a edição da noite do Esporte TV News. Olha o desespero ali do treinador do Milagres. Bola para a área. Tirou o Léo Duarte. Esse é o Taigor. E aí o zagueiro Guilherme vai arriscar. Bateu para o gol. Bateu para fora. Talvez a última tentativa do América Mineiro. Nesse chute do Guilherme, o zagueiro. Estamos de olho no árbitro aí. Aí a torcida no Flamengo. Vai repor o Thiago. E apita Márcio Roberto Soares. Já temos a decisão da Copa São Paulo definida. Mas foichando. Quaseiro. E aqui ela me alegra... ...